Na verdade estamos aqui no 4º Congresso Brasileiro do Carvão Mineral, que está sendo sediado aqui na cidade de Gramado. Nós estamos aqui presentes, representando a Assembleia Legislativa, mas principalmente vim aqui como coordenador da Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul em defesa do Carvão Mineral Gaúcho. Este que é uma matéria extraordinária, nós temos aqui 90% da reserva deste mineral excepcional para a energia no Rio Grande do Sul, que tem condição a partir dele de nós conseguir empreender um novo ciclo de desenvolvimento do Estado, principalmente nas regiões que mais precisam do Rio Grande do Sul. Uma luta que está desencadeada há bastante tempo e nós estamos muito felizes porque não só que no Congresso o debate está se ampliando, as pesquisas aumentando, os pesquisadores, detalhamento para que nós possamos construir uma política na questão do carvão mineral com sustentabilidade, com os cuidados ambientais, e esperamos que agora no leilão que terá no dia 29 de agosto, o Rio Grande do Sul possa estar contemplado numa parte desse leilão e começar com isso a reverter esse processo que há muito tempo está parado. O carvão mineral para o Rio Grande do Sul, na verdade, proporcionalmente é a mesma coisa que o pré-sal para o Brasil. E nós temos que estar engajados, respeitando, logicamente, a questão ambiental, mas o carvão pode se transformar numa grande fonte de riqueza, de emprego, de energia e de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul.